Desanimado, Murcião. Aborrecido. Depressivo. Chateado. Chateado. Sem vontade de cantar uma frase. Bela canção, Renato. Caramba. Vamos ver. O Musi pediu pra gente vir ver. Mas o Musi acha que tem que fazer exame de imagem. Chegou, Musi? 11, 01. Acho que é o Musi. Aqui pela esquerda, no final, né? Aqui não. Ai, ai. Vamos lá, boa tarde. Tudo bem? Olá, tudo bem? Você fez o Musi que eu cheguei? Tá. Obrigado. Vou pegar a filma, Murcião. Vou pegar a filma, Murcião. A financeira recuperando artigos estressados. Falei, caramba. O cara que trabalha numa área que o... O nome do trabalho dele já é estressado. E aí ele falou que ele tem um problema de ansiedade, tudo tal. Isso aqui é o trabalho. Lito, o teu trabalho aqui com o Musi vai um pouco além do Paulo Murci. Que você tem psicólogo, nutricionista, você tem muita gente pra te ajudar. Eu falei pra ele, então fica tranquilo que essa tua ansiedade, tudo isso vai melhorar. O importante é que você gosta de treinar. Ele falou, eu gosto de treinar. Eu falei, isso é o mais difícil. O difícil é você convencer uma pessoa a começar a treinar. Se você gosta de treinar... Se você gosta de treinar... Bom, você tá parecendo incrível. Que coisa... É o azul do céu, cara. Que físico, hein, meu? Acho que é o melhor físico que eu já tive. É, eu acho. Eu não tô bem seco. Tô bem encaixado. O físico tá bem encaixado. Mas eu tô muito preocupado com o joelho. Muito, muito preocupado. E quanto que aconteceu? Todos os meus treinos, o joelho termina sacrificado. Mas aí... Sabe? Não se sabe. A alta performance é aquela luta que acabou. Não tem como. Isso é uma realidade na minha vida, na vida do Júlio, na vida do Edu, de todos nós. Só que acontece. No outro dia, pela manhã, ele já acorda 80%. Quarta, por exemplo, no outro dia à noite, ele já tá 100%. Eu treinei terça. Quarta-feira, passei a noite com dor. Não é normal. Eu acordar com dor no joelho. Isso não é normal. Quarta-feira, acordei bem mal. Quarta-feira à noite, ele não recuperou. Falei... Quinta-feira de manhã, ele ruim. Falei... Ah, já era. Não recuperou. O feeling é tão grande que eu sei. Ele não recuperou. Só que a vida inteira eu tive uma dor. Da patela pro tendão do quadríceps. A dor sempre foi daqui pra cá. Dessa vez, a dor tá lateralizada. Aqui, ó. Aí eu aperto aqui, ó. Dói muito. Uma dor diferente. Uma dor diferente. E aí? Foi quinta, e aí fez. Ultrassom. Choque. É... Todo o trabalho que o fisioterapeuta pode fazer, o fisioterapeuta fez. Todos os trabalhos. Ele fez ultrassom. Fez aquela onda de choque. Fez... Eu coloquei gelo. Tudo que eu podia fazer. Quantos por cento você acha que melhorou? Ele melhorou... Aí a dor passou. Só que eu percebi. Eu sei. Eu tenho movimentos que eu faço pra saber se eu vou conseguir treinar. Entendeu? Eu aperto, faço e falo, ó. Eu senti. Eu não posso sentir essa dor. Porque eu sei que na hora que chegar no leg, essa dor vai travar. Na hora que chegar numa cadeira, essa dor vai travar. Mas a cadeira... Meu problema são os exercícios depressa. Os exercícios que empurram. E você não tem... Não tem como você competir no profissional sem você fazer minimamente um leg press. Não dá bom? Eu não vou conseguir competir no profissional fazendo cadeira extensora. Verdade. Impossível. Então, eu faço o exercício e falo assim, pronto. E aí... E o meu fisioterapeuta trabalhando em cima, trabalhando. E aí ele foi comigo ontem. O treino era comigo ontem e ele foi comigo. Ele fez um preparo, tudo tal. Vamos pra lá. Vamos. Comecei a treinar. Cadeira. Sentimento já ruim. E aquela coisa. Pra xoloque. Baita treinador. Fazendo o alívio da excêntrica pra concêntrica. Todo aquele trabalho que a gente faz. Então, ele tem o alívio da excêntrica pra... A mesma metodologia que permite que meu joelho recupere rápido. Quando eu fui pro Leg Press, na primeira sessão do Leg, eu falei, esquece. Não vai. Se eu forçar, vai... Não vai. Entendeu? Entendeu? Não vai. A dor é insuportável. É o que você tá me falando e principalmente onde você tá reclamando. A gente tem que pesquisar necessariamente se é uma dor de origem meniscal. Porque essa dor que é mecânica, específica, que não acontece no reforço... Ele tá estralando muito aqui, ó. Ele não estralava desse jeito. Ah, vamos examinar. Muito. Vai ficar legal. E essa... Eu vou deixar os teus pedidos de exame prontos pra gente ver. Pra gente escrever como é que tá, porque vamos ter que fazer. E eu preciso de algum anti-formatório nessa fase pra gente poder esfriar esse processo. Não vai ter jeito. Mas não... Fica tranquilo que o jeito que a gente vai fazer não vai detonar teu físico. Fica tranquilo. E como é que fica o resto? Mesmo quando você tá com uma... Uma lesão assim... Você consegue manter o foco? Consegue... Bom, é assim. Ontem eu fiquei bem chateado. Mantive a dieta. Aí hoje de manhã... O que que eu e o Pacho conversamos? Entendeu? Vamos suspender o cardio. Não é o momento de fazer cardio. Aí no lugar do cardio, em jejum, pra manter o gasto calórico, eu fiz um treino. Treinei ombro. Entendeu? Então, vou fazer dois treinos de musculação hoje. Fiz ombro pela manhã lateral e posterior. E agora, tarde, vou fazer peito e ombro frontal. Pra manter o gasto. Pra evitar o cardio, né? Até... Ele falou assim... Vamos evitar o cardio até o Muse ir, olhar, ver, entender. A gente... Entendeu? Esperar um pouco pra ver o que tá acontecendo. Então, hoje a gente não fez cardio, nada. E... Ficado. Não, fique tranquilo. Ficado que faltam cinco semanas pra eu competir. E assim, eu não posso me dar o luxo de ficar dez dias sem treinar perna. Entendeu? Não posso. Porque eu fiquei sete. Por causa do PRP. Então, eu tô trabalhando pra a perna chegar. Entendi. Eu fiquei sete semanas da minha preparação sem treinar perna. Aí eu fui pros Estados Unidos no primeiro treino romper o posterior de coxa. Então, hoje eu não treino posterior de coxa, eu faço submáximo. E nesse período você não usou nenhum... Nenhum... Nenhum anti-inflamatório. Nenhum. O posterior de coxa tá totalmente recuperado. Porque eu acho que o rompimento foi tão pequenininho... O fisioterapeuta já conseguiu romper a contratura. Foi trabalhando. Foi trabalhando mobilidade e tudo. Ele já recuperou. Agora o joelho. O joelho. O joelho. É uma corrida contra o tempo, né? Sábado que nem vão faltar quatro semanas. Cara, a gente fica aprendendo a fazer as pontas... Assim, de trás pra frente. É um terror, né? É um terror, porque você fica brincando de... Sabe o que dá a sensação? Parece que é uma bomba que vai explodir e você tem um timer ali ligado. E assim... É uma competição profissional, né? Não adianta fazer um treino de fisioterapia. Tem que fazer um treino que rompa fibras. Que traga o estímulo necessário. Precisa de densidade. Mas pra não precisam cortar. Densidade... Isso é de carga. Você sabe que quem gostava de trabalhar sempre era o Patrick Turco. Ele gostava de intensidade mesmo no pré-contest. Ainda que isso interferisse em você diminuir o volume. E eu via que, realmente, aquilo trazia uma densidade melhor. O músculo ficava mais denso. Vamos pensar ali no fisiológico. Consumo calórico baixo. Versus treino fraco. O que o seu corpo vai fazer? Vai diminuir a velocidade metabólica e o músculo vai... Então, o que eu tenho? Consumo calórico baixo, treino pesado, pra sinalizar pro organismo o seguinte. Esse músculo tem que ficar aí. Arruma outra fonte de energia que não seja tecido muscular. Mas isso aí tem que ficar aí. E aí a densidade vem, a preservação da massa muscular vem. De outro jeito. Agora é a hora que tem que treinar forte. E tem que treinar com a cabeça, né? Porque não tem consumo calórico. Treinar com a mente. Dá choque aqui, né? Aqui assim? Opa! Relaxa aqui. Aqui dá? Nada. Antigamente dava. Lembra que dava aí? Sim. Quando eu tava com a tendinite patelar? Quando faz isso daqui, Renan? Nada. Isso daqui? Nada. Eu posso flexionar o que for o joelho, não dá nada. Dor aqui assim? Nada. Nada. Tá, então o que a gente vai fazer é o seguinte. Põe a mão aqui, vê se esse estrago é normal. Isso é crepitação, tá? Isso quer dizer que você tá com uma sinovite, quer dizer que tem inflamação, né? E que essa inflamação ela faz a gente multiplicar o que é, aliás, hipertrofiar uma gordura que fica dentro do joelho, recobrindo o tendão patelar, que é a gordura de rofa, né? Então, de forma preventiva até, o que a gente vai fazer? A gente vai infiltrar, colocar um pouco de ácido hialurônico aqui pra melhorar o que é. Que só faz bem, né, irmão? Exato. Ainda mais pro meu nível de condomarássia. E com o tempo, assim, ele tem uma ação anti-inflamatória também, né? Porque a vantagem do ácido hialurônico é que ele tem a questão da diminuição do atrito. Mas ele também tem uma coisa muito importante que é a diminuição da inflamação dentro do joelho. A questão é que ácido hialurônico que a gente vai escolher, né? Porque, o que que acontece? Existem vários, na verdade, três modelos de ácido hialurônico e os mistos, né? O que manda é o peso molecular. Então, tem o de baixo peso, médio peso e alto peso. Pro joelho, normalmente, a gente usa ou de alto ou de médio peso. O que quer dizer que ele é de alto ou médio peso? É em relação ao líquido articular, né, como que ele se comporta. O de alto peso molecular, o que que ele faz? Ele assenta no joelho. Como no teu caso é uma condropatia, a gente usa um de médio peso porque ele fica, tem uma tendência de ficar flutuando lá dentro e cuidando da articulação de uma forma geral, né? Então, pra gente, é uma coisa um pouco mais razoável. Eu só vou dar uma anestesiazinha na pele pra você não sentir nada. Então, fica relaxado. Você vai sentir uma picadinha, tá? Ó, picada. Pronto. Foi. Vai sentir um pouquinho ardor. Tudo bem? Perfeito. Ser o ardor. Depois, Renato, do PRP sem anestesia. Afião, cara. Meu Deus do céu. PRP... É complicado. Pronto. Só um botãozinho anestésico. Tem que fazer. Então... Enquanto a anestesia fazer feito... O que a gente põe também, tá? Então... Eu uso um pouquinho de anti-inflamatório, quase nada, porque... só que isso vai ser muito bom pra mim esse quase nada que você diz é o que faz a diferença é o que faz a diferença por causa da reta final, irmão entende? é muito difícil pra você porque você tá pilotando uma máquina que está em plena atividade é diferente, por exemplo, você chegar e falar assim Renato, vamos dar uma tempo, entendeu? vamos dar uma segurada, não pode dar uma segurada é pancada em cima de pancada é muito complicado, cara e a gente vai usar lidocaína, porque a lidocaína como anestésico, ela também tem um efeito anti-inflamatório eu aprendi isso com um amigão meu que é anestesialogista que legal grande Miguel Miguel Isaac, Miguel, valeu e aí o que a gente faz? a gente pega com essa torneirinha a gente mistura tudo, o ácido hialurônico com essa com os outros componentes exato deixa ele mais homogêneo e aí a gente consegue um resultado bem bacana é interessante saber que assim ácido hialurônico não é tudo igual que existe uma uma diferença nos tipos de ácido hialurônico inclusive no objetivo e na qualidade do ácido hialurônico também porque existe mudança na qualidade da medicação deve ter na qualidade do ácido hialurônico deve ter preço pra tudo, né? ah, sem dúvida e assim a gente sei lá médico é um bicho meio cismado, né cara você cisma com uma marca com uma coisa assim você acaba tendo mais mão com ela e a confiabilidade é outra então a gente sempre tem aquilo que a gente costuma recomendar né? por exemplo determinados antibióticos pra você não comprar que não seja a medicação label né? alguns outros tipos de medicação a gente tem preferências de laboratórios né? cara eu não sei até onde isso é superstição até onde isso é como é que fala? fato fato mas eu te falo o seguinte dentro daquilo que é o dia a dia né? quando a gente usa aquilo que que a gente costuma usar e recomendar né? toda medicação tem efeito colateral toda medicação pode dar efeito adverso ninguém tá livre disso mas quando a gente usa aquilo que a gente tá confortável tá habituado né? o risco é muito menor e na medicina existe muito o que a gente chama de prática clínica né? então por exemplo são tantos anos de repente usando o mesmo a mesma marca que isso já te traz a segurança da prática clínica do tipo poxa esse cara não me dá dor de cabeça exatamente nunca me falhou exato tipo isso então essa é sempre uma uma das coisas que a gente pensa quem é esse santo aqui? São Francisco São Francisco dá força pra mim que negócio tá feio São Francisco São Francisco é o pai da causa do que? dos animais dos animais então tá bom tudo bem São Francisco o santo da medicina é São Lucas o santo da medicina São Lucas vamos arrumar o pessoal por favor entendeu? clínica Paulo Muzi manda um São Lucas pra cá que ele vai receber na recepção com o maior carinho entendeu? manda via a CDX só avisa se você tá sentindo tá? se você estiver sentindo eu não vou infiltrar eu vou anestesiar mais tá sentindo? nem senti nada tá sentindo? zero tá tá sentindo? zero ótimo opa pouquinho só nada demais pronto foi onde tem que estar nada demais você vai sentir se o gelinho inchar agora humm gostosinho é geladinho geladinho é refresco o lugar tá muito inflamado tá por isso que mesmo quando a gente dá a injeção pra fazer o o anestésico você não consegue um um cem por cento pronto acabou que mão como é que um homem com uma mão desse tamanho cinquenta e cinco de braço consegue ser tão delicado nossa perfeito que delicadeza tem que ser não mão de cirurgia cirurgião cara o museu é tão grande tão grande que a roupa dele tem que comprar lá na Dick's lá nos Estados Unidos pra caber nele quer que tenha aí lá na Dick's vou mandar fazer isso aqui é roupa de médico de futebol americano sabe os caras de futebol americano quem me ajuda aqui no Brasil isso é real quem me ajuda aqui no Brasil é a a Gil Giovanna como como que é o nome da marca você sabe que sempre o pessoal me pergunta quem faz teu quem faz teu teus macacão de cirurgia né e é uma você me deu um avental você me vê usando direto né eu sou gamado no avental cara então o avental é uma marca mas o macacão é um avental que jaleco cara você quer pra você coloca no tua caixinha na caixinha de coleção eu já perdi a conta de quantas vezes o moço já deixa eu só colar um então mas se vocês quiserem esses avental procura Giovanna na breve estilo breve estilo aí você vai ficar bonito o problema é que você tem que ter um chique mas o avental você já tem eu não tenho um chique mas tem não mas posso falar às vezes que o cara não seja forte ela tem uns aventais muito alinhados entendeu tipo assim dobradinho é muito legal olha o desenho do salatiel Renato mesmo que fez lá pra gente é esse moleque é sangue bom irmão tisa tá sentindo alguma coisa só o cheiro cheio tá como tem que estar outros dias sem treinar não você pode sair daqui e treinar você acha sim opa é melhor treinar hoje ou treinar amanhã de verdade hoje no caso do anestésico ele vai segurar um pouco a dor e aí você consegue mais segurança pra fazer o que você tem que fazer o que eu acho bacana hoje assim como você tá anestésico não é o dia de se superar é o dia de você fazer o trabalho burocrático do treino faz o que você 70% é exatamente faz a burocracia por quê? porque quanto mais você movimentar o joelho hoje mais esse líquido ele circula lá dentro por mais que ele seja um aço hialurônico de médio peso a gente tem que melhorar essa circulação porque senão a tendência ele ir se acomodando em locais mais baixos da cápsula articular principalmente cadeira extensora porque tem uma flexão muito grande de joelho com certeza e não tem carga axial você não tem peso fazendo a extensão do joelho você tem só a extensão do joelho então isso daí é uma vantagem boa e também agora a esperagem de medicação tem alguns medicamentos que o moço prescreveu que faz parte do tratamento e vai reduzir esse processo inflamatório e ver o que dá vai ficar bem de verdade cinco semanas vai ficar legal você tirou vai atravessar isso daí e aí não você tirou o peso das minhas costas porque realmente tava quatro fica tranquilo vai dar certo já deu certo não tenho que dar errado valeu